Eu comecei, tinha 16, hoje em dia tenho 26 10 anos passaram, vidas se mudaram pelos feitos meus e dos meus ways E eu tô a ver ways de fazer dinheiro, nem que eu caia começo do zero Bago a bago, grão a grão, o porco fica gordo tipo mihalheiro E eu vou ser sincero, não tenho nada comparado ao que quero Não apreço por teres feito primeiro, não apreço mas eu também não espero E tu espera que eu caia em desespero, se eu caio é na tentação Pra muitos putos sou motivação, tantos versos na cabeça Vou ser um livro na próxima encarnação, não importa o que tu dizes Magala, sei muito bem qual a minha razão Minha família, meus niggas, mestrado, trabalho, o que eu chamo de ostentação Tudo o resto é consequência extra, ponho a vida nesses versos Presta atenção ao que eu te digo, besta, vida tá boa mas ainda Presta ver melhorias, por a nina na nova moradia Não quero ter nova namoradinha Quero mais é construir minha família, crescer todos os dias São vários planos traçados, não me orgulho dos erros do passado Mas graças a eles hoje me tornei, naquilo que fez eu quero respeito Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei Bits que eu aniquilei, são tantos putos que eu já motivei Se isso até quando meu mano não sei, um pedaço de mim dei Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei Bits que eu aniquilei, são tantos putos que eu já motivei Se isso até quando meu mano não sei, um pedaço de mim dei E foi de corpo e alma, terapia porque o rap me acalma Esse é o meu diário, sou expresso o que eu sinto Prefiro confiar no meu próprio instinto, do que no vosso paleio Vosso sucesso é som de vaneio, niggas tentaram manter amizade comigo Falharam na entrega, tão tipo os correios O dedo do meio, todos falsos têm os dias contados Concorrência não me põe preocupado Porque eu vim ocupar o meu lugar, tipo tem um bilhete em meu nome comprado Niggas comprados, testes na via são niggas comprados Eu quebro regras, não precisei de me ver humilhado pra ser exaltado E se ficar complicado, eu espero um bocado Mas não altero meu plano, meu mano, eu corro atrás Eu vou deixar o meu legado, falei com o Danilo, me disse Passa, meu mano, não fala muito, faz Põe pra trás, tudo aquilo que nada acrescentou Mas graças a isso o boi se tornou Naquilo que vês, eu quero respeito Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei Bits que eu aniquilei, são tantos putos que eu já motivei Se isso até quando, meu mano, eu não sei De um pedaço do mundo dei Pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu mostrei